Fala galera do Podshark Podcast, está começando mais um episódio aqui e eu estou com um convidado aqui, muito especial porque a gente vem com uma nova era que eu estou trazendo a galera do futebol para falar de futebol, porque essa galera do futebol joga bem, futebol lógico, mas o futebol eles estão deitando. Antônio Carlos, zagueirão. Obrigado pelo convite, vamos conversar. Zagueirão que eu falei aqui, mas é atacante no futebol, esquece. É verdade, é um esporte diferente, totalmente diferente, tem muita gente que acha que quem joga futebol vai chegar no futebol e vai jogar muito bem. E é uma coisa bem diferente do que todo mundo pensa. É um esporte que eu estou conhecendo de uns quatro anos para cá, a gente já sabia, mas jogar mesmo não tinha como jogar, conciliar jogar e treinar o futebol. Então, depois que eu parei de jogar, eu comecei a tentar treinar mais para aprimorar, porque realmente é difícil. E estou gostando, estou gostando tanto que agora a gente em casa está achado como viciado do futebol. Que bom, porque parado não pode ficar. Você que já se aposentou do futebol, acostumado a jogar, a ter uma rotina de treinamento, parar com esporte não tem como. E o futebol, eu acredito que para você, deve ter vindo para manter o corpo em forma, atividade, competição também, né? Sim, sim, verdade. Até porque no futebol a gente tem uma rotina muito dura, né? Você acorda, vai treinar, volta, viaja, às vezes não para nem em casa e uma rotina de mais físico também, né? Porque no futebol, claro, estão se adaptando agora, o pessoal vejo que vem treinando mais profissionalmente no físico também, porque hoje em dia, de um ano para o outro, está mudando bastante, né? Quem é o campeão, o segundo, o pódio não muda tanto, mas o primeiro, o segundo lugar e o terceiro, está sempre mudando. Então, eu acho que o pessoal está investindo mais nisso, porque dá uma diferença no final. Pô, show de bola. Galera aí de casa, que está vendo aí, nessa mesa aqui, tem uma sacola aqui, é da Blum. O que é Blum? O que é isso aqui? É um presente? É merchan? O que que é? Trouxe um presente para você aí, né? Vou abrir aqui para a galera ver. Essa aí é uma marca que eu já tenho já há cinco anos e agora a gente está entrando no meio do futebol, né? Antigamente era mais pagodeiro e jogador. Ah, é? E agora a gente está tentando entrar aí, botando em alguns campeonatos aí, bota como premiação as peças e tal. A gente prefere que os amigos, né? Põe uma marca para frente que é legal para todo mundo. Pô, aí, esquece, irmão. Estou bem trajado, não estou? Não estou, Gabriel? Estou bem, cara. Obrigado, obrigado, galera. Então, o Instagram da Blum, que a galera quer encontrar aí a loja. É, arroba Blumen. Pô, show de bola. Com dois U's, senão isso complica. Obrigado, obrigado mesmo, Antônio. Parabéns aí. E espero aí que o futebol comece a pegar essa marca aqui também, porque hoje em dia virou isso, né? O futebol, hoje em dia, os empresários estão fazendo marca de roupa para o esporte e tudo. E, como você falou, era mais para a galera do pagode e tal, agora está vindo para moda praia, né? Sim, moda praia. Moda praia. Exato, tem tudo, a gente trabalha com tudo. Então, aproveita que a galera do futebol consome, irmão. Galera boa. Que venha, que venha para acrescentar. A gente vem, né? Depois que a gente para de jogar, a gente tem que abrir vários leques, né? Eu sou um cara que sou totalmente com a cabeça aberta para negócios, assim. Eu gosto de saber o que está bombando e eu via que muita gente fazia marca de roupa e levava para a gente para divulgar nos times que a gente jogava, né? Eu falei, pô, isso vai ser uma boa... Até demorei um pouco, acho que se eu fizesse a marca quando eu estava jogando, de repente seria bem melhor para divulgar, né? Porque eu joguei com um monte de cara conhecidão e eu acho que no Instagram deles ia bombar legal. É, mas a amizade manteve. Claro, claro. Então, essa é a hora de usar. Claro. Mas, então, eu tenho uma pergunta que eu vi numa entrevista, não sei de onde, que eu achei muito legal, eu acho muito legal acrescentar aqui. Tipo assim, você nasceu e hoje está aqui. O que aconteceu no meio? Então, é agora que a gente entra ali. Sim. Como é que você entrou no mundo do futebol? Como é que foi isso para você? Na verdade, eu jogava futsal, né? Eu jogava na Associação de Rocha Miranda, eu sou de Rocha Miranda e jogava lá e acabou que tinha um torcedor, que tinha um filho que jogava no laria, no campo. E eu, como sempre fui um mais alto, assim, dos times que eu joguei na base, ele falou que estava precisando de um zagueiro lá no laria. E ele foi na minha casa, me buscou em casa para eu fazer o teste no laria, acabei passando e joguei, tipo, um ano e meio, dois anos no juvenil e nos juniores e fui vendido para o Fluminense. Tipo, foi muito rápido a carreira na parte do campo, né? Eu jogava mais futsal porque eu gostava mais. E aí, depois do Fluminense, eu fui para o júnior ainda. Joguei seis meses no júnior e quando eu vi, já estava no profissional, jogando com um monte de gente que eu gostava de ver jogando na televisão. Eu costumo falar para os outros, foi uma coisa que tinha que acontecer, porque eu não tinha nada planejado de, pô, vou ter que ser jogador, não tinha nada disso. Eu gostava, eu tinha que ir para a escola estudar, que meu pai e minha mãe, né, que deram que eu fizesse uma carreira legal. E eu acabei que fui jogador, mas eu fico feliz pelo pai do meu amigo, que hoje é padrinho da minha filha, tenho contato com ele até hoje. E assim, a história foi isso aí. E depois venho fazer gol do título no Fluminense, ser vendido, fui jogar fora do país, voltei. Uma coisa também que eu nunca imaginava, até tem uma história muito legal, que na escola que eu estudava era municipal e tinha aula de francês. E eu achava que eu nunca ia falar francês e não ia para a aula de francês. O primeiro lugar que eu saí do Brasil foi para a França. Falei, pô, acho que eu pensei errado. Mas, tipo assim, sofreu um pouquinho para aprender lá? Ah, sofri, sofri. O segundo ano eu já estava falando melhor, mas o primeiro ano muito difícil, até porque a adaptação é muito difícil, né? O pessoal francês é um pessoal que não tem muita paciência, ele não tem muita paciência para ensinar ninguém. Foi ali, não consegue falar, eles viram as costas e saem. Ainda botaram uma professora francesa para me ensinar. Quando eu tinha dúvida, não tinha como perguntar, porque eu estava com dúvida, né? Então foi complicado, tinha mais três brasileiros lá que começaram a me ajudar bastante, mas no mesmo instante que eles me ajudavam, eles me complicavam, porque a gente só falava em português e não tinha como eu ter muita conversação com o pessoal lá. Mas aí foi legal, cara, foi uma experiência boa, joguei contra vários caras também aí do cenário mundial. É um aprendizado, né? Eu saí também muito cedo, acho que eu tinha 19 para 20 anos. Lá para a França, 29, 19 para 20, eu nunca saí do Brasil, saí sozinho, ainda não era casado, minha mãe não podia ir, porque minha mãe na época trabalhava, então o início foi complicado, mas depois as coisas foram se ajustando. Sim, sim, cara, imagino, ainda mais naquela época, né? Que você não tinha tanta informação da internet, né? Assim, não é que eu estou falando que ele é velho não, galera, mas a internet... Eu sou semi velho, semi velho. A gente tem a mesma idade, então eu não posso falar que você é velho, porque se eu vou estar me entregando. Mas naquela época a internet não era tão, assim, rápida como agora. Hoje em dia você tem gente que se pegar aí um curso online e consegue aprender até melhor do que se tiver um professor, entendeu? Se você tivesse esse recurso lá, talvez você não ia passar tanta dificuldade, mas que bom que passou. Então, você falou do Fluminense aí também, o Fluminense é um time que eu acho que deve estar guardado assim no seu coração, não sei qual o seu time do coração, mas é um time que também te deu umas oportunidades, você teve bons momentos. Não só ele, mas eu vi que teve outros também, né? São Paulo, Botafogo, né? Eu sou muito grato ao Fluminense porque, na verdade, foi o Fluminense que me revelou para o cenário nacional, né? Foi o primeiro brasileiro que eu joguei foi no Fluminense, o primeiro time que eu tive oportunidade de ter um salário como profissional foi no Fluminense, então eu fico muito feliz. Aqui no Rio eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo pelo Fluminense, porque o Botafogo, eu voltei de uma fase da França depois do Atlético Paranaense, que aqui no Rio o pessoal já não lembrava mais tanto de mim. Claro, eu era titular lá, sendo que o que você acabou de falar, não tinha internet que tem hoje. Eu fiz muito mais gol lá no Atlético Paranaense do que no Botafogo e no Fluminense e não era lembrado, porque o eixo era Rio e São Paulo, entendeu? E depois eu voltei para o Botafogo, fiquei quatro anos, também o Botafogo foi um time que eu tenho só agradecer porque a minha carreira, pô, eu sou grato porque muita coisa que eu tenho hoje foi o Botafogo que me deu. E você pegou um elenco bom, né? Peguei, peguei um time bom, a gente vinha aí do, o Botafogo vinha daqueles três vices lá para o Flamengo e em 2010 chegou eu e mais alguns jogadores lá, a gente conseguiu ganhar deles na final, então com aquilo ali para a torcida foi, e a gente também foi pegando confiança, né? Porque quando você vai ganhando, você vai pegando confiança. Maneiro. E São Paulo, sua passagem de São Paulo lá? São Paulo também é muito bom, depois do Botafogo, o Botafogo já estava há quatro anos, né? Já estava um período mais, no final já estava meio desgastado, já estava vindo outros jogadores também que o pessoal queria que renovasse o elenco e tal, e eu tive a oportunidade de jogar no São Paulo. Pô, quando eu fui para lá, o São Paulo, na verdade, de São Paulo, era um time que eu tinha vontade de jogar, era o São Paulo. E quando eu tive esse convite, ainda tive um outro convite de um time da Itália que se chama Verona, e eu falei, não, eu prefiro ir para o São Paulo, porque aqui eu estou no Brasil e eu quero jogar no São Paulo. E fiquei lá dois anos e meio também, a minha chegada, o time estava na penúltima colocação do brasileiro. Caraca! Chegou eu também, mais dois jogadores ou três, conseguimos levar o time para a Sul-Americana, eu consegui fazer vários gols, assim, decisivos. Pô, então, para mim, o primeiro ano lá foi perfeito, perfeito. Depois, dois anos e meio, meu contrato tinha três anos, aí eu optei de voltar para o Fluminense de novo. Mas, assim, não é que eu guardo o mago, mas eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo lá, porque eu me sentia muito bem lá. E eu gostava de ficar em São Paulo, também é pertinho do Rio, dava para vir em casa, mas eu gostei muito de jogar no São Paulo. Pô, maneira. Então, Davi, eu e aí que você é o cara que entra no time para tirar do sufoco, né? Pô, eu peguei uns três ou quatro times aí que eu cheguei no sufoco mesmo, mas ainda bem que deu tudo certo, pelo menos eu nunca caí. Pô, e é uma posição meio complicada, zagueiro, né, cara? É difícil. Zagueiro, eu falo isso porque eu quase virei profissional e como zagueiro, né, eu tive uma oportunidade de fazer um teste no volta redonda, aí eu fiquei num período, aquela de peneira, de um mês, um mês e meio ali e tal, e o... Na verdade, eu fui convidado para ir para o volta redonda para jogar lá no time dos juniores. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo muito tarde desse convite, porque eu joguei um campeonato, aí o olheiro do volta redonda falou com o meu técnico, o meu técnico não me avisou porque tinha um outro campeonato em vista e ele não queria que eu saísse do time. Aí quando eu descobri, meu irmão, eu falei, caraca, oportunidade da minha vida. Aí eu fui sozinho mesmo, aí o cara me lembrou de mim, só que aí já tinha acabado a vaga do grupo A, do time A, que já estava no Carioca. Aí ele falou assim, ó, faz o teste, fica aqui no time B, quando a gente terminar, você vai fazer um teste aqui e você passa para o time A. Aí nesse um mês e meio, meu irmão, time B, porra, a galera ali matando ali para conseguir a vaga ali para o time A. E eu já tinha meio que a vaga para o time A. E a galera, ninguém falava comigo, irmão. Chegava no treino, ninguém falava comigo, ninguém tocava para mim. E eu zagueirão alto, não sei o quê. Tipo assim, zagueiro alto chama atenção. Naquela época chamava atenção para caralho. Então, cara, eu fiquei assim meio que excluído do time. Eu fui meio que perdendo a vontade e desisti, cara. Até hoje eu pensei, cara, se eu tivesse alguém também ali, porque eu não tinha um pai, uma coisa ali me acompanhando. Se eu tivesse alguém ali igual hoje as criançadas têm, do pai assim em cima, do pai dando um recurso de tal maneira, eu acho que eu teria passado por cima dessa dificuldade e teria, com certeza, tentado pelo menos chegar de um profissional e aí não sei o que ia acontecer. Talvez a gente tivesse jogado junto num time aí do Rio com uma dupla de zaga. É, a gente tem a mesma idade. Eu tenho que te marcar na área. É, então, um carioca da vida você não foi o Fluminense do Valter Redonda aí, porra. O Valter Redonda dá para dar lembrança boa. De repente vai fazer um pouco. Olha aí. Olha aí. Mas, cara, é complicado. É uma posição bem complicada de zagueiro. Você lembra de ter marcado algum pênalti? Pô, pênalti não. Eu tive um fato que, para mim, é inesquecível. Eu joguei São Paulo e Corinthians. Acho que foi o primeiro São Paulo e Corinthians que eu joguei lá, lá no São Paulo, né? E aí eu estava fazendo gol direto e tal. Aí, antes do jogo começar, eu estava no vestiário e falei para os caras assim, caraca, o único time que eu não fiz gol aqui de São Paulo ainda foi contra o Corinthians, pô. Aí os caras, pô, então vai sair hoje. Eu falei, pô, tomara. Pô, começou o jogo, tudo bem, tá? Pô, primeira bola, o cara cruzou, fui tirar a bola, bateu no meu pé contra. Falei... Caraca, seu primeiro gol foi contra? Meu primeiro contra. Aí, pô, 1x0 para os caras, pô, lá no Pacaembu, lotado. Falei, cara, caiu 1x1 para a gente. O Ganso fez o gol 1x1. Daqui a pouco o cara foi no fundo, cruzou de novo, a bola bateu em mim, contra de novo. Que isso, velho. O segundo tempo, aí o 2x2, o Rodrigo Caio fez o 3x2, nós ganhamos o jogo, né? Aí ganhamos o jogo, eu estou saindo no vestiário, pô, já falei, cara, que isso, cara? Como é que isso pode acontecer, dois gols contra no mesmo jogo e tal? E você querendo fazer um a favor? Eu querendo fazer um a favor, eu cheguei no vestiário, estou achando que ia tomar uns porra do Muricy, né? Aí o Muricy, porra, bem que tu falou, hein? Tu não tinha feito gol contra o Corinthians, tu já fez dois. Ainda bem que vocês ganharam o jogo para ele poder ter essa brincadeira. Graças a Deus que ganhamos o jogo, porque senão o cara vai me matar, pô, tá doido? Não, mas aí, tem dia que é noite, é isso aí que o pessoal fala, mas é verdade mesmo. Tem um dia que nada dá certo. É pior do que um pênalti, né? Se você tivesse cometido um pênalti, você dá... O pênalti, eu acho que é um lance mais... É uma consequência, né, do lance. Às vezes, até hoje em dia, o cara chuta, bate na tua perna, bate na mão, o juiz está dando pênalti. Aí é diferente, mas, pô, dois gols contra, eu fui tentar cortar as duas bolas, a bola foi para trás. Eu falei, pô, acho que não é meu dia, não. Então, isso aí devia ter uns 35 minutos no segundo tempo, a gente ganhando de 3 a 2. Eu ficava assim, cara, tomara que a bola não venha para cá, tomara que a bola... Pois é, estava um ímã, né, cara? Tanta gente na área ali, a bola só vai em você. Eu peço música no Fantástico, pô. Aí não dava. E naquela época tinha esse negócio de música? Tinha, já tinha, já, pô. Será que a galera ia pedir? Isso aí foi em 2014, pô, esse jogo aí, 2014. Então, será que você ia receber o pedido lá do Fantástico? Pô, esse cara me matava ou me mandava para o Fantástico, pô. Qual a música que você ia pedir? Ah, não ia nem pedir, não. Não ia falar para os caras, não, sem música. Não tinha, não tinha. Eu não tinha nem clima para isso, pô. Mas foi, essa foi complicada, complicada mesmo. Caraca. Ainda bem que lá no São Paulo, eu estou falando, quando eu cheguei, eu fiquei com... Pô, eu fazia tanto gol, pô, eu sou o quarto ou o quinto zagueiro que mais fez gol na história do brasileiro. Eu tenho, na minha carreira toda, 69 gols. Eu falo para os caras, pô, tem muito atacante aí que não fez 69 gols, não, pô. Que não fez 69 gols, é. Aí os caras ficam, pô, conta errado. Eu falei, então vai lá e busca no Wikipedia, pô. Você está contando os dois contra, né? Tá doido. Isso aí já era 71. Aí. Não contei eles, não, pô. Aí, viu, viu? Não, tá doido. Gol contra, não pode contar, não. Pô, mas é, tudo bem, isso é mesmo. E, cara, nessa época aí do futebol, de jogador de futebol, que a gente sabe que os jogadores de futebol, eles têm, assim, na hora de lazer, de jogar o futebol. Sim. Nessa época aí, você falou no início aí que tem quatro anos que você joga o futebol. Mas naquela época você brincava ou... Não, né? Porque tinha uma galera do time, eu acredito, que jogava, né? Sim, mas, assim, o futebol eu já conhecia muito por causa da Josi. Sim. Porque eu já conhecia a Josi e tal. Eu via que ela, na verdade, ela trabalha, né? Além de ser atleta, trabalha com isso. Vim conhecer outros jogadores também, de futebol, e eu achava legal pra caramba. Mas como eu tô te falando, a nossa rotina é muito complicada. Você treina na segunda, terça você viaja, quarta você joga. Quinta você descansa, sexta... Então é difícil de você ter um tempo. E lá em São Paulo também não era tão forte, assim, de futebol. São Paulo foi crescendo faz um tempo. Aqui na época do Botafogo aqui não tinha essa loucura que é hoje, febre. Era só a praia, né? Era só a praia, e antigamente você chegava na praia e já tinha certos grupos lá que você também não tinha como entrar, porque o pessoal já ia toda semana. Então a gente deixava disso só pra ficar vendo. Até porque também tirava pra sair com a filha, com a família. Então não, mas aí depois, agora no final da minha carreira, que já tava mais febre, eu conheci o Chacon. O Chacon lá do Minha Praia. Minha Praia, né? Porque você fez dois gols a favor do time dele. Eu falei, eu vou conhecer o teu personal, caramba. Eu quero saber de conhecer personal. Eu quero que ele não te dê personal, tá? Eu ficava zoando. E acabou que através, não disso, eu fui pra praia, encontrei o Chacon, falou, vamos treinar. Eu virei amigo do Chacon sem saber que ele era o personal da Débora. E depois de um tempo que ela falou, ué, esse aí que não dá aula aqui. O cara hoje é um dos meus melhores amigos e tamo aí, disputando alguns torneios e tal. E é um cara de coração, pô, gente boa demais. E aí que eu comecei a treinar, treinar. Acabava que eu fui pro Chile. Antes, agora no final da minha carreira, eu acabei indo pro Chile. Fiquei sete meses sem jogar, voltei. Aí depois fui pro Brusque. Aí também, esse intervalo ficava três, quatro meses sem jogar. Então, eu já perdia mais ou menos o que eu tinha aprendido. E agora não, agora eu consigo treinar mais vezes, né? Então, eu creio que eu tô um pouquinho melhor do que antes. Não, bom, bom. Não, mas, cara, é como você falou no início. O jogador de futebol, por fato de jogar futebol, quando ele joga futebol, ele sofre um pouquinho porque tem um... Tipo, os fundamentos é meio que ao contrário, né? Tipo, se a chapa no futebol, você meio que domina ela, você não põe muita força. E o futebol, você joga ela pro alto, você bate ela. Então, sofre um pouquinho. Mas o condicionamento físico ajuda. Sim, com certeza. Porque quem nunca jogou futebol, quem nunca jogou futebol, ele quando começa, sem condicionamento físico, ele sofre um pouquinho porque não consegue fazer os fundamentos. Verdade. Isso daí, acho que já foi um pouco a favor pra você. É, pra gente que tem um pouco mais de força, né? A gente tá acostumado a treinar até em caixa de areia também. Então, já é uma coisa que facilita um pouco no campo, né? A gente, de vez em quando, faz esses treinos mais pesados. Mais em pré-temporada do que durante o ano. Mas, pô, eu acho que o problema ali é sempre você lembrar que correr pra frente é muito mais fácil que correr pra trás. E o pessoal, às vezes, quando tá começando, não tem essa noção, né? Aqui, hoje, aqui no 10, a gente tem bastante aluno iniciante, mas com os treinos que eu vejo, pô, tem muita gente que evolui rápido. E outras que não. Mas, normalmente, quem evolui mais rápido é quem não joga futebol. Não, porque não tem esse vício, né? Não tem vício nenhum. Então, eu acho que isso aí também ajuda bastante, tanto que tem um monte de meninas jogando, que jogam bem, que também, porque eu acho que começou do zero, só jogar a bola pra cima. É, isso mesmo. É, ainda mais o futebol feminino cresceu muito ainda, porque antigamente as meninas tinham medo de tocar na bola. Ah, vou errar, ou dói, não sei o que. Hoje em dia, elas... Isso dói pra todo mundo. Até quem é um homem que nunca bateu na bola de futebol, e no início dói um pouquinho, mas o cara acostuma. Então, faz parte. As meninas perderam o medo e hoje cresceu de uma forma, sim, cara, que deveria ter crescido bem antes, porque elas tinham oportunidade pra isso, mas hoje elas estão jogando pra caramba. Hoje dá gosto ver um futebol feminino jogando meninas. Aqui, no 10 meses nas aulas aqui, às vezes eu vejo as meninas jogando, eu falo, caraca, essa menina tem que jogar torneio logo. E a menina, não, só quero brincar. Porque muita gente também acha que isso é um passatempo. E tem muita gente também que acha que isso também pode ser alguma coisa pra você trabalhar. Eu acho que é legal. Os dois pensamentos são legais. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar, independente de tudo. Aqui tem gente que a gente acha que joga muito, mas o cara não quer nada, não quer treinar físico, o cara não quer fazer nada. Tu vai ficar forçando a pessoa? Não tem como. Até porque eles pagam a mensalidade, então eles têm que saber o que eles querem fazer. É, isso mesmo. Então não tem jeito. Mas aí que eu fico, cara, eu fico olhando esses caras que jogam muito, não quer nada, porque eu falo assim, cara, se eu tivesse jogado futebol com essa idade, eu tinha aproveitado esse talento, velho. Hoje em dia, o moleque tá com a bola da Mikasa. Antigamente, a gente queria ter uma bola da pênalti, que era pra jogar futebol. E não tinha nem espaço pra gente jogar. Jogava na rua, jogava em tudo que era lugar. Hoje em dia tá lá, os caras tudo com... Tem caixa de areia, tem toda uma estrutura, né, cara? Tem toda uma estrutura. Você falou do Chacon aí, você acredita que o Chacon também foi o meu primeiro professor de futebol? É, ele morava lá no meu condomínio. Aí ele, quando ele começou com a minha praia, ele dava aula lá e tinha uma galera do meu condomínio que começou a querer fazer futebol. Aí me chamaram. E eu era gordão, velho. Tava gordão. Aí ele falou assim, pô, DVD, vai lá também, que não sei o quê e tal. Aí eu fiquei... Toda hora ele me via. Pô, você é alto, cara. Vamos lá, vamos lá. E mexia o saco pra ele. Aí eu falei assim, eu vou. Aí porque a galera montou um grupinho lá do condomínio e foi lá pra fazer a aula. Pô, aí era seis horas da manhã, meu irmão. É, ele continuou ainda. Ele ainda faz seis, sete, oito. Pô, era muito bom. Mas, irmão, eu comecei, comecei, comecei. Aí não larguei mais. Em um ano, em um ano e meio, mais ou menos, cara, eu perdi uns 20, 25 quilos. Só jogando. Vai dar mesmo. Só jogando. Ah, queimada legal, né? Tô jogando muito? Não. Mas já dá chato. A gente joga o corpo. Eu falo assim, eu levo a alma. Eu jogo a alma pra cima. Do chão não passa. Mas, cara, foi ele que me despertou. Aí depois eu fui pra outros CTs e tal. Mas o Chacon é um cara assim que, pô, o moleque é super positivo. Verdade. O moleque, pô, tem uma paciência pra ensinar a galera e tal. E tem muita gente aí, assim como eu, você, assim, que ele começou dando aula aí na minha praia e que começou a crescer e tá jogando bem no futebol. Verdade, ele já tá há sete anos ali naquele ponto já. Fez até o aniversário dele agora há pouco tempo. Então, pô, um cara trabalhador, paulista, né? Veio pra cá pra batalhar e tá aí tentando fazer o melhor que ele pode. E ele quase foi jogador de futebol também, né? Quatro. Foi jogador de um gol. Ele jogava bem, cara. Fez um DVD dele de 30 minutos, até um gol, pô. Acho que é pelo Barra da Tijuca, eu acho. É, o da Estácio, não é? Estácio, não sei. Acho que é, não lembro. Não, mas ele jogava bem, cara. Ele jogava bem, cara. Ele jogava bem. A gente jogava futebol lá no condomínio lá e ele jogava bem pra caramba também. Ele sempre teve muito vigor físico, né? Isso, é. Ele é bom fisicamente pra caramba. É, isso que mostra. Pra lateral também, né? Tem que ter o físico bom. Isso mudou. E falar em competição também, cara. Você tá começando a se aventurar aí nas competições aqui. Aqui no 10 também teve a Liga. Teve a Liga. Foi muito maneiro. O nível tava alto pra caramba. Tava muito bom. E como é que é pra você se voltar a competir? Você que é um atleta assim, que tipo, pô, futebol. Não tô comparando a competição de futebol com o futebol. Mas aquela vontade de ganhar, de sair com raiva porque perdeu. Como é que voltar a isso? Não, é legal, pô. É legal porque a gente é movido a isso, né? A gente até brinca muito aqui quando a gente tá treinando. Que tem gente que treina pra caramba. Mas se botar 10 caras ali atrás, o cara fica todo amarelo. Isso. E a gente, quando... Eu, pelo menos, já... Já jogou no Baracanã. Já tô competindo desde 12 anos, né? Então, pô, pra mim é um prazer enorme quando ganho. Eu fico muito feliz, cara. Até nessa liga que teve aqui, pelo nível que eu estava. E, assim, se eu não me engano, foi o meu primeiro ou segundo torneio mesmo, assim, que eu joguei. Sério, né? Porque, sério, porque jogar, a gente joga por jogar, né? Mas uma competição com um nível que estava legal, assim, desse jeito, foi a primeira. E eu acho que, pô, eu e o Chacon, a gente já se conhece, treina, mas pra pegar um nível desse aí, a gente não tinha pego ainda. E a gente até, eu acho que a gente saiu bem. Nós ganhamos 4 ou 5, ainda fomos pra repescagem, né? Passamos a primeira, perdemos na segunda repescagem. E, por uma dupla, até que, de repente, eu acho que a gente poderia ganhar, mas coisas que acontecem. E foi um bom aprendizado pra gente. E eu falo pra ele, irmão, quando tiver um lugar pra gente jogar, a gente vai ter que jogar. Porque a gente, eu acho que a gente joga bem, ele tem uma noção muito boa de quadro. Eu acho que o ataco um pouquinho melhor do que ele, porque eu sou mais alto. Mais alto. Eu sempre acostumei com esse negócio da cabeçada. É, a maioria dos gols que você fez, acredito que foi de cabeça. Foi de cabeça, a maioria de cabeça. Então, é uma coisa que eu achei muito maneiro. Eu só não tenho muita paciência. O pessoal me chama hoje em dia pra jogar torneio na praia, jogar torneio em qualquer lugar. Isso. Fala, cara, não tem como chegar 8 horas da manhã e sair 6 da noite. Pô, não tem como, é o dia todo que tu perde. Aqui era legal que você jogava dois jogos por 15 em 15 dias, e depois voltava e jogava mais dois jogos. Então, era uma coisa mais tranquila. Mas eu fiquei feliz de participar. Já tem um torneio que nós jogamos agora, lá em Rocha Miranda, nós ficamos em terceiro também. Então, pô, eu tô pegando gosto pelo negócio. Eu não tô falando que eu quero ser profissional, nada. Eu quero aprender a jogar pra fazer um jogo legal com o pessoal. E hoje tá muito comum o jogador de futebol, o ex-jogador de futebol, tá jogando competições de nível alto. Até mesmo com um profissional, né, daquele de convidado, um profissional e um jogador e tudo. E pra você, assim, quando você começou a jogar futebol, você fez a maioria dos gols de cabeça, né, do futebol, foi um fundamento, assim, mais fácil pra você? O ataque de cabeça? E qual o outro fundamento, assim, que meio que você sentiu dificuldade? Ah, o pé. O pé, a chapa. A chapa é horrível, pô. Vai levantada. Agora, com o peito, já é bem melhor. É porque o zagueiro é aquele negócio de dar um porradão e... O negócio é tirar, né, cara? Agora, se ela vier aqui no fundo... Que já é no jeito, né? O futebol já é no jeito. Agora, é, que é mais no jeito. Mas, assim, o fundamento que eu acho que eu tenho legal é o peito, né? E o ataque de cabeça. De cabeça, né? O resto eu tento compensar com isso aí. Tento fechar um pouco mais a minha perna esquerda, porque eu jogo na esquerda, mas eu sou destro. Eu deixo mais a perna de dentro pra defender. Mas, assim, também não tô, também, esse negócio todo voando, não. Tô jogando direitinho, mas não tá esse voando todo, não. Mas, eu tô achando legal ter, como você falou, competir em outro esporte, em outra coisa, aquele negócio da adrenalina de jogar. Eu acho isso aí muito bom. E a resenha, assim, do futebol e para a resenha do futebol? Eu sei que, pô, você teve mais resenha no futebol do que no futebol, né? Sim, com certeza. Mas acabou que a galera do futebol é o mesmo ali, né? Você ainda tá em contato com a galera do futebol ali no esporte. Mas, é uma diferença ou a resenha é a mesa? Onde tem festa? Cara, a única resenha diferente do futebol é pro futebol, que é muita aposta, né? O pessoal do futebol, ele gosta muito de apostar. Aposta, o gatoria de água, o que tiver pra apostar, aposta. Coco. Andar de joelho, passar a cabeça. Falei, pô, cara, vocês tudo querem apostar, não dá pra jogar normal, não. Não, mas esse é um negócio que virou tradição, né, do esporte, a tal da aposta. E eu acho que é legal também, é válido. Mas os caras que jogaram comigo, que hoje vem jogando aqui direto, é o Sassá. O Sassá, que jogou no Botafogo comigo. Agora aqui, do Recreio, que a gente fica mais aqui perto, eu não lembro de outro, assim, que jogou com a gente. O Sassá, a gente tem a história dele do beijo, né? Ele beija 18 pontos e ele beija 9 vezes. 9 vezes. Faz 9 pontos de beijo. Falei, irmão, tu vai cair teu dente de ouro, pô. Pegar uma bola aí, mais ou menos. Será que tem seguro aquele dente ali? Vai cair, pô. Mas o Sassá é o cara resenha, cara. O cara que, pô, eu conheci o Sassá, o Sassá tava subindo profissional. E ele, o Dória, né, que hoje tá jogando no México. E toda, a maioria dos times que eu joguei, eu fui capitão do time. Se eu não fosse o primeiro, quando o cara não tava, o que era. Então, eu sempre tive um cuidado legal com o pessoal que tava subindo da base. Porque quando eu tava subindo da base, o Marcão, que hoje tá no Fluminense, lá de treinador ou de auxiliar, ele sempre foi um cara preocupado com o que a gente podia se deslumbrar. Porque a gente podia ficar nervoso com a torcida. Ele tentava acalmar a gente da melhor maneira possível pra gente desempenhar um bom... Então, eu sempre fui ligado nisso. Eu falei, pô, cara, o cara me ajudou pra caramba, eu tenho que ajudar alguém também. Então, pô, veio o Sassá subindo. Pô, conheci o pai do Sassá. Aí, às vezes, o Sassá ia treinar domingo de manhã, a gente tava concentrado, descia pra ver o treino. O pai do Sassá tava lá. Eu sempre tava conversando com o pai do Sassá. Porque a gente que veio de família humilde, a gente sabe como é que é, né, cara? A gente ganha um dinheirinho que for. Sim, sim. Aí, às vezes, a gente quer fazer uma coisa que não precisava fazer. Uma coisa que não precisava fazer. Isso. Entendeu? Então, o pai do Sassá também conseguiu me ouvir legal. Pô, hoje em dia ele me vê, me beija, me abraça. Maneiro, cara. Pô, eu acho legal isso porque é um reconhecimento. Não tava fazendo nada pensando que o Sassá ia ser um jogador. Eu nem sabia se o Sassá ia dar certo ainda. Mas é pelo que a gente pode fazer pelo outro, né, cara? E pra ele caminhar certo, né, no esporte, né? Independente do futuro se vai dar certo ou não, mas pelo menos ele ter uma experiência como você teve, né? Como você falou, se você teve uma pessoa ali preocupada com você, por que você não ser preocupado com o outro se você tem a oportunidade, né? Ainda mais na posição difícil, né, cara? Você não sabe se o cara tá precisando, se não. Pô, ele, o Vitinho, o Vitinho que tá no Flamengo hoje também, pô, o Vitinho foi um filho pra mim, vivia aqui em casa, morava longe, dormia aqui, treina com a gente. Pô, então, cara, eu só tenho, hoje fico feliz de ver. Ah, você torce pra quem? Pô, torce pros meus amigos que tá lá, cara, que eu conheço. E você conhece a dificuldade, como é que é, tá ali, né? Claro, pô, hoje eu vejo o Ganso aí voltando a jogar bem, pô, cara, pra mim é uma satisfação porque eu acho que o Ganso foi um dos melhores jogadores que eu joguei, cara. Aí o pessoal fala mal do cara, pô, às vezes a gente tá num lugar assim... É porque você criou muita expectativa na época ali e tal, aí infelizmente ele se machucou. É, não foi do jeito que o pessoal achava, né? É, e ele se machucou, isso atrapalhou muito, né? E a gente sabe que tem corneteiro pra caramba, né, cara? Tem uns caras que se botar ali, o cara não sabe nem dar um chute, mas o cara tá cornetando o cara o dia todo. Tem uns caras aqui que ficam, pô, falando de tá ruim, eu falei, pô, mano, quinta-feira vem jogar nossa pelada aí, pô. Cara, o cara vem jogar, cara. Dá vontade de jogar ele lá fora, lá na tela, porque não dá não. Ah, vocês têm a pelada aqui de futebol também, né? Nossa, a pelada é toda quinta. Na verdade, a pelada é do Muniz, né? Antigamente ele fazia ali no Jacarepaguá e agora passou pra cá. Pelada é legal, vem muito o cara jogador aí. Às vezes o cara tá sem time, vem aí, vem o René Júnior, vem aí. Fernandão tá vindo, tá vindo o pessoal legal aí pra jogar. E essa pelada é mais tranquila, assim, ou é a mesma do Rachão da época? É meio guerra. É? Não tem aposta, mas é meio guerra. Porque no futebol lá, quando tem, ah, liberado pra Rachão. Antigamente, ah, monta o time do Antônio, o time não sei o quê. Aí a guerra aí, no Botafogo a gente fazia um negócio legal. A cada três jogos, né, quem ganhasse dois, ganhasse três, o outro time que perdia pagava cesta básica pro posto funcionário. A gente sempre fez isso, então, eles já sabiam as datas já do Rachão pra ele... Ó, era a nossa cesta básica, eles já estavam contando com isso. Mas legal, pelo menos a gente ajudava alguém, né? Maneiro, 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 maneiro isso daí. Cara, outra coisa que eu gostaria de falar também, é a respeito do seu envolvimento aqui no 10, cara. Aproveitando a galera aqui, a gente tá gravando aqui no 10, uma parceria que o 10 tá fazendo aí com o Ponte Shark, tá liberando espaço pra gente tá gravando. E você, assim, o seu envolvimento com o 10 aqui, quando te chamaram pra você participar, aí te falaram do projeto, ah, futebol, você já tava praticando futebol e tal, isso também já te deu um, assim, pô, tá bom, né, futebol é uma parada que eu tô querendo jogar, vou ter um trabalho mais... Vai dar um, acho que mais fácil, acho que mais ou menos assim, o que eu quero chegar é o quê? Vai te dar um estímulo pra praticar o esporte, né? Porque você tá envolvido com o esporte, dessa forma? É, pô, aqui no 10, eles já tinham esse projeto aqui, acho que uns dois ou três anos, né, antes da pandemia. E tinham, na verdade, era o Maico, né, o Muniz, o Maia, o Fabinho, é que são sete, são seis. São bastante. É. E aí, eles já tinham esse projeto. E o pessoal que tinha aqui, tinha mais um cara que era sócio aqui, né, e eles tiveram que sair e tal, e queriam vender a parte deles. E o Maico e o Muniz me fizeram o convite pra vir pra cá. Eu comprei a parte deles e vim ser sócio aqui com eles. Então, no início do projeto, a gente sabia que aqui no Recreio não tinha nada parecido com o que a gente ia fazer aqui. Claro, numa rua que não chama tanta atenção, porque, de repente, se fosse nas Américas, muita mais gente ia conhecer. Mas aqui é mais um local mais residencial, né? É, mais residencial, mais reservado. E a gente buscou a família, né? Tem muita gente aqui, muita família que mora, de repente, em um apartamento que é pequeno, que não tem o que o cara fazer no final de semana. Então, a gente teve a possibilidade de ter esse espaço aqui embaixo, aqui em cima, pra eventos, ou pra quando a família quiser vir, que quem é aluno tem o direito de vir aqui, pode fazer festa, pode fazer um churrasco. Maneiro. Então, acho que isso foi legal. Agregamos com a escolinha, né? Do futebol, porque ali eu entendo. Aqui não. Aqui você tá se aventurando. É, eu falei, eu vi que cada um tinha um... Sabia um pouquinho. Eu falei, aquela parte ali pode deixar comigo. Então, o que eu posso fazer ali pra campo, pra chamar a gente pra vir pra cá? Tem vários amigos aí que botaram os filhos aí, estão gostando. Maneiro. Hoje a gente tem uma parceria aí com o PSG, né? A gente já tá indo nas escolas aí, tem bastante... A França aí voltando na sua vida. Mais uma vez. Cada um mês o cara vem aí, vem um francês aí, os caras são bem... Bem... Bem certinho. Aí dessa vez é você que é o intérprete aqui. Agora eu vou te falar, eu tô querendo entrar de novo, porque eu já esqueci muita coisa. Mas de vez em quando eu desenrolo. Se tem um cara que fala francês... Pede um croissant. Mas vou desenrolando com ele. Pô, mas... Cara, depois que você esquece também, a última vez agora que eu fui pro Chile, você falou do... Da parte virtual hoje em dia que tem, né? Eu cheguei lá no Chile achando que o espanhol ia ser tranquilo pra mim. Sendo que no Chile é igual como você vai pro Recife, que o pessoal tem um sotaque diferente. Então eles falam muito rápido lá no Chile, muito rápido, muito rápido. Eu falei, pô, cara, vou ter que aprender outra língua agora, já não tava falando nem a minha direita lá. Aí beleza, botava eu no YouTube e ficava o dia todo. Pra pelo menos tentar se comunicar, né? Aí depois, pô, eu fiquei lá sete meses só, mas eu sofri lá com frio, já tinha desacostumado com frio. Lá, muito frio no Chile, muito frio mesmo, e um futebol de muita força, pô, sempre um atacante gigante na frente, duela, o jogo todo duelando com o cara. E depois, pô, morava eu, o louco abriu, o louco que me levou pra lá. É mesmo? O louco é um amigo que eu fiz no Botafogo, que até hoje a gente tem contato. Ele que me levou pra lá. Tava precisando de um zagueiro, ele me levou pra lá. Até trouxe ele aqui, quando ele veio aqui no Brasil, agora pro jogo dele da despedida, ele veio aqui. ele, pô, que espaço legal, vou fazer isso lá no Uruguai. Falei, mano, areia no Uruguai? Não, você não vai jogar nada. Faz um campo que é melhor. E o louco, ele é muito desenrolado pra essas coisas. E sempre que ele tá aqui no Brasil, ele tá comigo. Pô, maneiro, cara. Cara, a gente tá chegando aí no final aí desse papo aí, que tá maneiro pra caramba. Mas eu gostaria de falar também a sua visão pro futebol profissional. Sim, eu sei que você conhece alguns profissionais e tudo, mas você, como um amante do esporte, né, tal, o que você vê o esporte, futebol, ele crescendo? Ele está crescendo cada vez mais, tanto na parte comercial, que você tá envolvido, mas na parte também profissional dos atletas e tudo. Você, que é um atleta de alto, que foi um atleta de alto rendimento de futebol, como é que você tá vendo hoje? Porque hoje você tá tendo contato com os atletas de alto rendimento, vindo aqui no 10 fazer tratamento também, que tem aqui. Como é que é essa visão pra você? Pô, eu acho muito legal, cara. Tudo que você possa ter uma visão profissional também é muito legal, porque antes o pessoal brincava, né? Agora já viram que é um esporte que, que de repente possa servir o Olímpico, eu acho que se for Olímpico vai ser uma coisa, pô, muito legal. O futsal, né, briga, brigava muito, o futsal brigava muito com essas coisas, também de ser um esporte mais profissional, mais olímpico, mais profissional. E eu acho que, pô, é só você ver de 5 anos pra cá. De 5 anos pra cá, o futebol, pô, eu acredito que daqui uns 10 anos, pô, é o que a gente tava conversando, as crianças hoje não brincam mais de futebol, ah, vamos jogar na rua, não, os caras tão com bola da minha casa, jogando pra cima, qualquer areia os caras tão jogando, pode ser areia ruim, boa, mas os caras tão jogando. Então, eu acho que tem tudo pra crescer, cara, eu fico, pô, feliz pelo que o pessoal vem treinando, eu vi o pessoal treinando aqui, que é isso, cara, é um treino de alto rendimento mesmo. E eu acho que, quando você acredita, só tão fazendo isso, porque eles tão acreditando que pode melhorar. Pode melhorar. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo, e se depender de mim pra alguma coisa, eu tô, eu tô aí pra, pra levantar a bandeira do futebol. É, porque não só os atletas tão acreditando, mas os empresários, né, assim, vocês, assim, igual, por vocês que tão com esse projeto aqui do futebol aqui no 10, abriu a possibilidade das pessoas dar aula, de fazer aula, hoje muitos alunos aqui querem competir, então, vem de base, né, o negócio pra crescer, e, e tem também, tipo assim, hoje em dia, você falou das criançadas, hoje em dia tem criança que não quer mais ser jogador de futebol, quer ser jogador de futebol, verdade, porque hoje em dia o futebol, ele tá dando uma visão pra galera, tem os atletas profissionais ganhando salário, tão ganhando premiações boas, né, e tudo, coisa que não tinha 5 anos atrás, como você falou. e viaja pra lá e pra cá, é, pô, quantos atletas aí, é, foi lá, tem gente que foi agora lá pra Israel, tem um grupo que foi pra Israel, teve gente que nunca tinha viajado, foi pra lá, entendeu? Isso é muito legal. coisa que só o futebol dava, como você foi lá pra França, lá no vim. Verdade, verdade mesmo. Entendeu? Então, então, é isso aí, tá todo mundo acreditando, Israel, como que quer saber que Israel ia ter futebol, pô, há um tempo atrás, e hoje tá lá, então, eu acho que é muito legal, eu acho que até lá na França, na cidade que eu joguei, a Jássio, tem um torneio, alguma coisa lá de final do ano, eles levam alguns jogadores daqui do Brasil até, que é numa praça, e eu acho que é legal aí, a França, o Israel, e tomara, eu acho que pra virar olímpico também tem que ter vários países envolvidos com o esporte, né? É, tanto o masculino como o feminino, tem que estar bem forte mesmo também, então tá aos poucos, mas cara, pode até demorar o futebol chegar a ser olímpico, pode até demorar, mas da forma, como você falou, daqui a 10 anos, o futebol ele vai estar de uma outra, vai abrir mais oportunidades, vai estar bem mais evoluído, entendeu? Então tipo assim, pode demorar 15 anos pra ser olímpico, mas quando chegar a olímpico, a gente vai estar numa situação muito melhor, sim, sim, verdade, então já é bom, já é mais estruturado, É, ele não vai ficar, o futebol não vai ficar foda depois que virar olímpico, não, ele vai chegar foda virando olímpico, ele já tá seguindo nesse caminho, isso que é o bom, né cara? Isso que é o bom, pra todo mundo aí que trabalha com isso, eu tenho a Sabrina, que é muito minha amiga, a gente sempre troca um papo, ela também dava aula aqui, no início do 10, então ela sempre me falou que isso aí é a vida dela, a Sabrina de manhã treina, de tarde dá aula, então é uma pessoa que tirou aquilo ali, tá fazendo, como que eu vou falar, ela tá fazendo disso o trabalho dela, e o lazer dela, né? Ela compete, ela dá aula, ela tem a vida dela, mas ela não, ela trabalha com isso, então é legal, eu acho que é muito legal, e tomara que possa ser o olímpico. Show de bola. Antônio, cara, muito obrigado aí, por esse papo aí, por aceitar conversar aqui com o Podshark, né, que é o primeiro podcast do futebol, né, e eu falei com a galera da Worldview, o Gabriel, o Otávio, falei com eles, cara, a gente tem que chamar a galera do futebol, porque essa galera tá começando a consumir o futebol de uma forma bem melhor, e eles têm muita história também, e é muito legal você tá falando aí da sua história aí do futebol e também do futebol, e pra desbloquear essa galera que tá assistindo aí também, que muita gente tem medo do futebol, acha assim, ah, eu jogo futebol, mas nunca jogo futebol, não, cara, quem joga futebol, joga futebol também, quem não joga futebol, joga futebol também, valeu, obrigado pelo convite aí, cara, tu sabe que a gente já se conhece, a gente se conhece, pô, aí, se encontrando na praia, no Rui, né, mas, pô, que eu tenho respeito por você legal aí, cara, e boa sorte no seu canal aí, e galera, assista aí, vamos juntos. E ó, vou deixar aí também, no, 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 na descrição aí, o Instagram da Brumain, né, que é a loja aí do Antônio, o Instagram dele pra vocês acompanhar aqui, o Dez também, muito obrigado, Dez, pela oportunidade aí de estar gravando o podcast, aqui, vamos voltar mais aqui, com outras pessoas profissionais, jogador de futebol, e deixa o like aí, compartilha com a galera aí, e tamo junto, valeu! E aí, e aí, e aí, e aí,